Comissões da Câmara dos Deputados aprovaram convites para o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrieli, e para o ministro da Fazenda, Guido Mântega. Os deputados querem explicações sobre a compra da refinaria de Passadena nos Estados Unidos. O requerimento que convida o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrieli, foi aprovado nas comissões de fiscalização e controle, relações exteriores e desenvolvimento econômico da Câmara. As controvérsias, a Graça Força tem uma opinião, que confronta a opinião do Gabrieli, que desmente, por sua vez, a opinião da Presidenta da República. Então, esse confronto todo de ideias e de opiniões, ele precisa de um esclarecimento. Gabrieli comandava a estatal em 2006, ano em que a companhia adquiriu metade da refinaria de Passadena nos Estados Unidos da empresa belga Astra Oil. A operação teria gerado um prejuízo de 530 milhões de dólares a Petrobras. Ainda assim, Gabrieli já declarou que a compra foi uma boa escolha no contexto em que ocorreu. Na semana passada, a atual presidente da Petrobras, Graça Força, esteve no Senado para prestar esclarecimentos e disse que a compra da refinaria não foi um bom negócio. A vinda de Graça Força à Câmara fez parte de uma negociação para evitar a convocação do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Mas a Comissão de Relações Exteriores conseguiu aprovar um requerimento que convida o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para prestar esclarecimentos. Via assessoria de imprensa, o Ministério da Fazenda informou que Mantega irá em maio à Câmara. A comissão também ouvirá o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Por se tratar de convites, todos podem optar por não comparecer. As atenções agora se voltam para o Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Werber vai julgar os pedidos da oposição e da base aliada para uma CPI da Petrobras. A oposição quer uma investigação restrita estatal. E a base aliada quer envolver questões de estados governados por adversários políticos, como o suposto cartel de trens no metrô de São Paulo.